A Rádio Imperatriz tem a satisfação e o prazer de conversar com ele todo em serviço. Olha, dispensa, comentário, o que trabalhou com o mestre? Serezo, primeiro, boa noite. Escreve para os ouvintes da Rádio Imperatriz o que é o Serezo que hoje está participando dessa festa de Teleção. Para mim foi um prazer muito grande, foi meu treinador, foi uma pessoa que ensinou a todos, não só os jogadores, mas era um treinador que tinha um perfil, uma disciplina, uma personalidade muito forte e fez grandes times. Eu me sinto contente, eu não participo muito, porque às vezes eu estou fora, eu estou com meus netos, estou um pouco fora, mas como eles me convidaram hoje, eu vim e está sendo realmente, não só pelo evento do TV, mas estou tendo oportunidade também de encontrar com bons amigos aqui, pessoas que comecei minha carreira, eu fico até um pouco emocionado, porque são pessoas maravilhosas. E, mas de qualquer maneira, é sempre bom participar, porque eu acho que o nosso treinador, o nosso Tele é a terra. Tudo que ele mostrou, fez, ensinou, eu acho que é uma escola maravilhosa, que nós temos que sempre louvar esse cidadão do Tele, porque ele era uma pessoa admirável, não só dentro do campo, como treinador, mas fora do campo também, pelo seu comportamento. E isso, você como atleta dele, você percebia isso, e você se enquadrava. Essa é a realidade. Para a gente encerrar, o que faz com o Sirius? Está trabalhando fora, está dando aquele descanso, ou está ajudando com o seu conhecimento, com a sua vasta sabedoria, o futebol muda-cola? Eu estou fazendo um curso de UEFA, na Itália, estou fazendo esse curso, e acredito, o curso é até maio. Também, eu trabalho, tenho um mercado na Ásia, um mercado diferente aqui no Brasil, eu trabalho pouco, mas estou sempre ligado ao mundo do futebol, me preparando, vendo algumas novidades, algumas coisas são boas, outras eu acho que é difícil aplicar, mas de qualquer maneira, é sempre bom você se atualizar. Muito obrigado pelas suas palavras, e boa festa. Obrigado.